O Breno Alves, ele diz, tio Chico, fiquei interessado na Zontz R350, porém, pesquisei sobre peças, tanto originais, concessionárias, alternativas, importando, e vi um problema de reposição, que seria a bateria, vale? Não sei, Breno, não sei. A bateria da linha Zontz é uma bateria de longa vida, é uma bateria de lítio, tanto que ela é recarregável. A minha, ela veio com carregador. Então, você quando compra uma Zontz, você recebe um carregador. Isso é muito massa. É uma bateria de longa vida, ou seja, dura mais de 4 anos a bateria dessa. Eu não vou dizer que ela vai durar 6, 8 anos, porque eu não vi se realmente isso procede, mas ela dura mais de 4 anos. A minha bateria normal, selada, que eu comprei, quando eu comprei a minha Royal, durou 3, 22, 3, 3 anos. E é uma bateria pioneiro, que muita gente fica criticando, dizendo, ah, essa marca é uma porcaria, é porcaria nada. Bateria pioneiro é muito boa. A minha Interceptor teve essa bateria, que é a bateria original da Royal, acho que a Royal está usando essa bateria pioneiro. Gente, a bateria é boa pra caramba, porque eu nunca cuidei muito dessa bateria, tá? E durou 3 anos, com mal cuidado mesmo. Falo da bateria, né? Porque bateria você não pode deixar descarregar, você tem que estar sempre dando ciclo direitinho, e eu deixava descarregar. Então, a bateria durou 3 anos, eu troquei, tá? Botei uma nova marca, botei uma LA, já está trocada, inclusive foi para o Sandrão, a moto. Quem comprou a moto foi o meu amigo Sandro, já foi com bateria nova. Mas a bateria que eu tirei desde zero, a Interceptor, foi a pioneira, então a marca é boa. Durou 3 anos, então eu acredito que uma bateria de lítio, dessa que vem nas Zontes, elas vão durar mais de 3 anos, vão durar 4 anos. E são baterias recarregáveis. Na minha visão, vale a pena, tá? É legal, isso não me assusta. Chico, não te assusta porque você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro, dinheiro eu não acho em capim. Eu trabalho, é caro, mas só que eu vejo o custo-benefício disso, tá? Você vai ter uma bateria de longa vida, e uma bateria facilmente recarregável, porque a linha Zontes tem um local que você encaixa o carregador. Então você pode fazer o ciclo direitinho, não deixar a bateria descarregar. Então, sinceramente, eu não vou ficar me preocupando com essas coisas. O que eu vejo aqui no Brasil, é que o brasileiro, pelas dificuldades que o brasileiro tem, eu não vou chamar o brasileiro de trouxa nesse ponto, não. Porque brasileiro é trouxa um monte de coisa. Mas nesse ponto, não vou chamar de trouxa o brasileiro. Mas o brasileiro, ele toma tanto ferro, ele se lasca tanto, que ele já fica, sabe, tipo, ele já fica tenso. Ele fica nervoso. Ele já fica esperando o pior possível. E eu super compreendo. Então ele já espera que, pô, uma bateria de alta qualidade, isso vai me dar dor de cabeça. Isso é muito caro. Mesma coisa foi quando a Volts lançou as suas baterias das motos elétricas. Pô, velho, a Volts tem todos os defeitos. A Volts vacilou. Mas o produto que a Volts trouxe, com exceção da EVS, era um produto aqui, ó, excelente. Inclusive as células das baterias, do pack de bateria da EV1 Sport, era a Samsung. As células, células de bateria, tá? São as células recarregáveis da bateria da EV1 Sport que eu tive. Que é espetacular, tá? EV1 Sport é espetacular. Inclusive se você estiver interessado em comprar uma EV1 Sport, compre com muitas ressalvas. Inclusive tem um grupo de Telegram aqui, de mobilidade elétrica. E lá tem pessoas que vão te orientar a como se libertar da Volts. Você compra um EV1 Sport a preço de banana e você vai trocar BMS, vai trocar um monte de coisa e a moto vai ficar zera. E você não vai ficar dependendo mais da Volts pra nada. Inclusive tem o testador de moto elétrica. Tem um canal aqui chamado Testador de Moto Elétrica, eu acho. Maravilhoso. Ele ensina você a se libertar da Volts. Comprando moto a preço de banana e trocando tudo comprando peças do AliExpress. Mas, só voltando pra Volts, a galera ficava criticando, ah, porque essa bateria é cara. Pô, velho, o brasileiro, ele é tão barretado que ele já fica desconfiado com o que é bom. Porque não pesquisa. Sabe, Breno? Então você tá indo na conversa de, sem pesquisar. Você tá vindo perguntar pra mim, mas você podia ter feito a pesquisa e entender que são baterias de longa vida. Ah, mas é caro? Pô, é claro que é caro. É de lítio, pô. Bateria de lítio é cara. Tem preço pra isso. Você não vai comprar uma coisa boa barata. Tudo que for barato demais é ruim. Então, não tem almoço grátis. E eu vejo muito brasileiro querendo vender isso. Por exemplo, a Yamaha, eu tô pontuando aqui as coisas pra vocês entenderem, que o barato sai caro, o brasileiro tá muito acostumado a tomar ferro, e quando vem uma coisa de boa qualidade, ele já vê assim, hum, sai caro demais, vai me dar dor de cabeça, vai ficar caro demais. Aí eu vejo, pô velho, tá, eu sei que isso é sofrido, brasileiro, mas para de ficar nessa síndrome de pobreza. Pega um produto de maior qualidade que é durável. Exemplo, bloco óptico, canhão LED, bloco óptico não, o canhão LED da Yamaha. A Yamaha lançou um canhão LED na Crosser, Crosser 150, o mesmo canhão LED utilizado na Teneré 700 lá da Europa, o mesmo canhão LED utilizado nas suas motos atuais. Aí o que o brasileiro vem com a síndrome de pobreza? Tudo bem, marretado, cansado, brasileiro sofrido, mas não abandona a síndrome de pobreza, de se lascar, aí fala o que? Um monte de gente, ah não, eu prefiro mais a Crosser antiga que tinha aquele farol baratinho, era halógeno, custava X. Pô velho, o cara vai deixar de ter um farol. Gente, a Yamaha fez aquele farol, é excelente, ele não é bom não, ele é excelente, ele aqui, aquele bloco óptico, bloco não, o canhão LED, é um dos melhores do mercado, é melhor do que o da Honda, é melhor do que qualquer outra marca aí que vocês falarem. A Yamaha, ela botou um produto top numa Crosser, ah, mas custa 7 mil reais, pô bicho, bota um seguro da BNP, tem lá no seguro de farol, tem lá, quando você contrata um seguro, tem lá a franquia de farol, franquia baratinha, quebrou o farol, você paga uma franquia de nada, e você vai ter a garantia do seu farol. Fala com o pessoal da BNP, fala com o Renan, toda moto que você comprar, todas as minhas motos, o seguro tem lá, consta lá a franquia de farol. Gente, acho que a franquia do meu farol é 70 reais, 100 reais, sei lá, tem uma moto de, moto cara, mas é um, sei lá, um farol, um bloco óptico da minha moto, deve ser uns 7 mil, 10 mil reais, eu vou pagar 100 reais de franquia, se der pau, não é um farol desse, você acha que eu vou ficar botando um monte de penduricalho, eu vou botar aqueles óculos na minha moto, pra que eu vou botar isso, vai atrapalhar o foco, vai atrapalhar a iluminação, eu não vou fazer isso, eu tenho seguro completo, por isso que a gente tem que parar, pensar, parar de ficar indo na onda, na turba, e refletir, tem seguro hoje pra tudo gente, até pra celular tem seguro. Então fala com a BNP, entre em contato com o Renan, pergunta, Renan, eu tenho uma crosser, eu tenho uma zontes, se, eu tô dando exemplo do farol, porque é uma coisa muito mais comum do que bateria, se der um pedrisco e trincar o meu farol, eu tenho um, o seguro cobre? Cobre. Se você fizer um seguro que cobre farol, você vai pagar uma franquia que é nada, é nada, e você vai ter o seu farol trocado, tem isso, entre em contato com a BNP, faz um seguro, não precisa ficar botando aquelas máscaras, sabe, bota aquelas, aí quem tem Tiger fica comprando aqueles óculos que bota na frente da Tiger, pra quê? Pra quê? É só gastar dinheiro, é inútil, não é útil tio Chico, porque evita quebrar, quebrou, troca, todo mundo que tem Tiger tem seguro caro, quem é que vai comprar uma Tiger, ou uma BMW, pode olhar quanto é que custa uma máscara daquela de farol da BMW, é só olhar, aí você vai pagar, sei lá, 700, 500 reais, 800 reais, pra quê? Você tá pagando seguro, fi, quebrou, paga lá, entra com a seguradora, paga a franquia que é nada, e troca, pronto, simples assim, mesma coisa uma Crosser, e foi o que eu falei, assim que lançou o canhão, o bloco ótico da Crosser, eu falei, gente, é só fazer o seguro da BNP, faz o seguro, tem lá, seguro completo, vai ter lá a franquia de farol, pronto, quebrou, troca, mas o brasileiro, ele não raciocina, ele não pensa, ele vai pensar, o quê? Não, é caro demais, não presta, não vale a pena, aí você vai ter uma moto com um farol, que não é ruim não, tá? O farológeno de muitas motos é bom, mas você tem uma moto que tá evoluída, a Yamaha mandou bem, a Yamaha só faz cagada, mas quando fez bem, o brasileiro não olha, aí agora a gente tá vendo as ONGs com motos com bateria de lítio, recarregáveis, e eu lembro que muito Harleyiro, muito proprietário de Harley, ele paga uma bateria extra, uma bateria por fora de lítio, paga, conversa com o Harleyiro, porque Harleyiro é o seguinte, a Harley, ela vem com um cabo de fábrica chamado, eu sei que essa resenha vai se estender, mas eu acho muito interessante, porque o brasileiro, ele vai sempre o barato que sai caro, ele sempre vai nessa, né? E eu não tô chamando o brasileiro de trouxa nesse ponto, tá? Eu tô tentando fazer uma resenha, entendendo o lado do brasileiro, mas também mostrando pra vocês que não vale a pena fazer economia de palito, a economia de palito não funciona mais, gente, tá tudo caro. Então quando você vê que uma moto hoje, lixo, que é a Yamaha, a Yamaha não, Yamaha não é lixo não, a Honda, a CG 160 e a Brosta 160, que é lixo, é lixo, custando 25 mil reais, é lixo, é um lixo, é uma porcaria, quero ver o rondeiro se tremer, mas aí você vê, Lander, que os caras tão cobrando 30 mil, não vale, pô, Lander não vale 30 mil, a gente sabe disso, a gente sabe que o Lander não vale 30 mil, tipo, 3 mil reais abaixo de uma Saara, pô, Saara também não vale tudo isso, mas, pô, Lander não vale mais do que uma Saara ou próximo de uma Saara, Lander vale menos. Mas quando a gente vê as marcas colocando coisas boas, o brasileiro reclama, ou seja, se bota uma coisa boa não presta, se bota alguma coisa que não presta, ah, só traz lixo pra cá, pô, galera, vamos botar a cabecinha no lugar, ah, e vamos entender que a Yamaha quando botou um bloco óptico com canhão LED na Crosser, ela evoluiu, pô, trouxe mais confiabilidade, mais segurança, a FZ15 é assim também, provavelmente a nova Lander vai ter o mesmo canhão LED, e a gente tem que bater palma, dizer, pô, parabéns Yamaha, show de bola, a única montadora aí entre as binárias que colocou a ABS numa moto de 150 cilindradas, FZ15, bate palma, pô, por mais que eu critique, e a mesma coisa é as ontem vindo com baterias recarregáveis, o harleiro, o cara da Harley, vou voltar agora, toda Harley, ela vem com um rabichinho chamado Battery Tender, esse é um carregador de bateria, bateria convencional, esse aqui eu comprei no AliExpress, quem quiser eu vou deixar o link de compra na descrição, e ele vem com esse rabichinho aqui ó, ele vem com isso aqui, com um fusível, isso aqui você vai conectar na bateria, ele vem com isso aqui ó, você conecta com isso aqui na bateria, fusível, tá, de 7.5, eu não confio muito nesse de 7.5 não, tá, eu botaria um maior, não sei, 7.5, isso aqui é o Battery Tender, tá vendo? A Harley, ela já vem com esse fio aqui de fábrica, pra que que serve isso aqui? Isso aqui é um carregador, é um cabo de carregamento, toda Harley, a Harley Davidson, ela já entende que o proprietário, ele vai precisar de recarga, então ela, de forma inteligente, ela já bota isso aqui, então todo mundo que tem Harley, todo mundo que tem Harley, que cuida da sua própria Harley, cuida mesmo, vai deixar a bateria em carga lenta e em carga automática, ou seja, este carregador, é um carregador inteligente, você pode deixar ele conectado na Harley, todo dia, não tem problema, porque ele vai desligar, tipo, a partir do momento que carregou a bateria, terminou o ciclo, ele desliga, independente de se tá conectado na tomada, e como é que funciona isso? Ela tem uma ponta, o battery tender, tá aqui, ó, este é o battery tender, então, na Harley vem isso aqui, então, e vem exatamente assim, é uma tampinha pra não entrar água, e aí você tira a tampinha, tá aqui, tá vendo? E conecta na bateria, conectou, pronto, carregou, todo mundo que quer praticidade, principalmente a galera de Harley, tem isso aqui, isso aqui é mão na roda, conectou, ó, já foi, terminou, fechou, tampou, guardou, todo mundo que tem moto pode ter isso aqui, tá, chamado battery tender, esse cabo aqui, mas pra ter o battery tender, tem que ter o carregador com conexão battery tender, mas tio Chico, é aquele jacarezinho que você mostrou, tem um jacarezinho, então, esse carregador, ele já vem com o jacarezinho, aqui, ó, o jacarezinho aqui, ó, as garrinhas, ele já vem, tá aqui também, carregamento convencional, aí você conecta aqui, pronto, conectou, ele já vem com battery tender também, pronto, conectou, tá aí o jacarezinho, pronto, tá aqui, conectado, pronto, mas eu não usava esse jacarezinho, eu usava aqui, uma vez eu usei esse jacarezinho aqui só pra carregar a minha interceptor, que não tem battery tender, certo? Mas tio Chico, por que você tá falando isso? Porque quem compra uma Harley, antes de trocar por uma bateria de lítio, igual que vem nas zontes, faz isso, porque a bateria é de de bateria convencional, de reação química, é, reação química normal, tá, é, e os harleiros, eles compram bateria de lítio, a galera que não quer mais ter esse tipo de preocupação, de comprar um battery tender, tá, compra bateria de lítio, pronto, a bateria de lítio, ela também funciona dessa forma, tá, você encaixa no bateria de tender, dá no mesmo, você vai carregar da mesma forma, só que dura mais tempo, a carga é mais fácil, a bateria de longa duração, dura mais, muito mais tempo, ao invés de durar 3 anos, vai durar 4, às vezes 5, dependendo se você fizer os ciclos corretos, então o que a zontes tá fazendo, é o que todo mundo que tem moto, já faz, não tô falando da galera que tem moto de baixa cilindrada, mais barata, que precisa de uma bateria mais, mais barata, até porque é mais caro, mas todo mundo que tem uma moto mais cara, quer botar uma bateria dessa, e a zontes ela tá entregando numa moto de 350 cilindradas, que custa aí na faixa entre 30 e 35 mil reais, 36, isso, então vamos olhar essas situações como um copo meio cheio, tanto a Yamaha colocando o canhão LED nas suas motos, evoluindo, copo meio cheio, tanto as zontes trazendo motos com muita eletrônica, tem gente que fica, ah, eletrônica é pra quebrar, pô galera, é, mas peraí, vamos, vamos parar de ser, ter síndrome de pobreza, pô, a gente precisa evoluir nosso mercado, pô, a gente precisa ter motos mais, mais eletrônicas, mais com o painel TFT, pô, senão a gente vai ficar sempre naquela, ah, eu não vou botar, é, marcador de marcha é pra Nutella, pô galera, pelo amor, a gente quer evolução, eu quero que a Honda evolua, tá, isso vai aumentar o custo? Vai, mas não são todas as motos que vão ter bateria dessa, tá bom? Então, ouçam essa resenha que eu tô falando aqui, não tô dizendo que todas as motos tem que vir com bateria mais cara, mas eu acho que a gente tem que ter opções, tá, e vamos parar de ter síndrome de pobreza, vamos, vamos olhar com um copo meio cheio, se a Yamaha vai botar um bloco óptico com um canhão LED excelente na Lander, ou se colocou na, na Crosser, isso é positivo, pô, melhorou a qualidade, trouxe mais segurança pra você, tem seguro pra isso na BNP, pra você cobrir aí um eventual dano no seu farol. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente, escondido, você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não se sabe, a verdade vai chocar, fica comigo! A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar, aquela nota do Paquistão Vai chegar! Vai chegar! Uma trofeita dos bricos do Ibalanha, você vai esperar Chega! Sortei! Destrui cor de sonhos, desculpe, sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui Comigo Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão Destruir sua ilusão, a verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar, aquela nota do Paquistão Vai chegar! Lota o venta nos picos do Ibalanha, você vai esperar Chega! Sortei! Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui Comigo